Hello, amigas! Tudo bem? Hoje eu tô aqui no provador da C&A e vamos de novidades na C&A, gente. Mas não é qualquer novidade, porque eu trouxe, assim, várias modelagens de jeans novas aqui na coleção pra vocês, tá? Então, fui lá na sessão de jeans, gente, simplesmente fiz a louca, porque, né, tava pensando em pegar outras coisas quando chegou lá. Eu fui pegando um monte de jeans, um monte de jeans, quando eu vi só tinha jeans na minha mão. Falei, ah, quer saber? Então, vou mostrar novidade em jeans, afinal de contas, jeans é a unanimidade, né, gente? Jeans é aquela peça que todo mundo tem pelo menos um no armário e vamos combinar que é super atemporal, né? Tem colete, gente, tem calça, só de calça, assim, tem vários modelos, então acho que vocês vão gostar bastante. E acho que esse vídeo vai ser até legal como dica de modelagem e também pra vocês tirarem alguma dúvida que vocês tenham relacionado a algum modelo que você tá de olho, por exemplo, né? Então é isso, gente, vamos começar. Já tô aqui com o primeiro lookinho que tá maravilhoso, gente, acho que vocês vão adorar, tá? Lembrando que temos o nosso desconto no site aplicativo da C&A com o meu código de consultora, que é a Erika Xavier, e você ganha desconto nas suas compras a partir de R$149,00. Mas mesmo quando for abaixo, gente, se você puder colocar, sempre me ajuda muito, tá? Apoia muito o meu trabalho, então eu fico muito grata a vocês, tá bom? E é isso, amiga, vamos lá, vamos lá que eu estou aqui empolgada. Tô aqui, ó, gente, já pensando nas combinações que eu vou fazer, hein? Que aqui, gente, olha isso, além do jeans que eu já estou vestindo aqui, ó, que é esse jeans mais escuro, tem vários outros, ó. Aqui vai ter um conjunto de colete com essa calça aqui, que é a mesma lavagem. Aí tem também aqui, ó, calça cargo, que é nessa sarja preta, jeans mais clarinho. Gente, tem, ó, tá até caindo tudo aqui, mas tem bastante opção. Acho que vai ficar bem legal esse vídeo, vocês vão curtir. Gente, vamos ver primeiro o look, e o primeiro look eu já não tô apaixonada, gente, porque eu amo esse tom de azul, esse azul royal, sabe? Eu acho ele super diferente e é uma cor que eu quase não vejo nas lojas e eu simplesmente não sei porquê, gente. Fora que, assim, é uma modelagem de camisa mais ampla e eu sou apaixonada por camisa, assim, gente, sério. É, eu tipo, quando eu vejo assim, ah, camisa, já gosto de camisa, mas é uma modelagem oversized, uma modelagem ampla, já me desperta mais desejo, sabe? Essa camisa que eu tô usando no tamanho M, gente, ah, por isso que ela tá bem ampla também. Apesar de já ser ampla, ela é tamanho M e já fica mais ainda. Então, pra mim, o ideal seria o tamanho P, que ficaria ampla e ficaria, assim, com menos sobra de tecido, talvez, tá? É, porque eu vi lá que só tinha M e GG, gente. Aí, fui na M pra gente ver como fica no corpo, né? Combinei, gente, com essa wide leg aqui, também nesse jeans azul clássico, sem lavagem, sem aqueles tonados, sem aqueles branquiçados, sem nada, gente. Eu gosto de calça, sim. E se você coloca com uma camisa, fica bonito. Se você coloca com uma blusa basiquinha, fica bonito. Se você coloca com uma t-shirt, fica bonito. Você consegue usar muito, muito, muito mais, assim, quando é um jeans sem muitos detalhes, tá? Essa calça aqui, gente, ela tem a cintura bem alta, tá? Ela tem uma modelagem mais ampla, uma wide leg ampla, que fica solta no corpo. Ela não fica presa nem no quadril, tá, gente? Ela não marca absolutamente nada. A modelagem muito maravilhosa, tá, gente? Fora essa lavagem que, como eu já falei, está perfeita, mas o que a gente gosta, né? Não custa nada a gente, né, falar mais um pouquinho. Eu gostei demais, gente, do look, assim, no geral, sabe? Vestiu muito bem, tanto a camisa, apesar de ser M, quanto a calça. Amei, gente. Super usaria e dá pra fazer várias combinações com essa calça. Gente, vamos agora no conjuntinho jeans. Essa calça tá super diferente, viu, gente? Realmente, assim, diferentaça. Porque ela tem esses bolsos aqui nas laterais, tá vendo? E aí, de um lado tem esse daqui grandão e o pequenininho embaixo, e do outro lado tem só um grandão. Fora que ela tem esses cortes, assim, né, tipo, esse corte aqui, assim, no meio. Eu achei ela bem diferente, gente, mas não achei feia, não, tá? Eu gostei, porque eu acho que esses jeans é legal a gente ter alguma coisa diferente, assim, né? A gente investe muito no clássico, no clássico, no clássico, mas um assim, ó, com uma pegada mais despojada também é bem-vindo, tá? Esse daqui, ele já é um jeans que tem mais lavagem, né, gente? Você vê mais essa pegada aqui, mais esbranquiçada do jeans, né? Mas ainda assim, eu considero, assim, uma lavagem mais clássica, porque também não tem muito detalhe, tá? Essa lavagem que eu super usaria. E o colete, ele já é uma lavagem um pouquinho mais azul, né? Do que a calça, eu achei. E aí, ele tem também essa pegada, assim, mais clássica. Aqui, um decote em V. Esse daqui que eu tô usando, gente, é tamanho M, tá? E o tamanho M foi o que ficou bom pra mim, gente. Eu até coloquei o P, só que o P ficou, nossa, amassando o meu peito. Aí não dá, gente. Aí é melhor você pegar um tamanho a mais do que ficar aquele peito amassado, sabe? Porque aí não é o teu tamanho, não tá legal. Atrás, tudo fechadinho. E aí, ele tem esse detalhe aqui, ó, pra você dar uma ajustada, se quiser, tá? E a calça atrás vestiu super bem também, gente. Ela ficou mais justinha no quadril e ela é uma calça com uma modelagem mais reta, tá vendo? Ela fica mais retinha, ela não é ampla. Então, é uma modelagem mais clássica também, contando com esses diferenciais do bolso, né? E da lavagem, a cintura alta também, eu gostei muito. E é isso, a calça é 38 e o colete é tamanho M. Gente, pra vocês terem uma outra visão, eu coloquei a mesma calça, tá? Que tava com colete jeans, eu coloquei com uma blusa mais basiquinha. Essa ombra, ombra aqui listada, eu acho que deu outra cara também pra calça, viu, gente? Parece até que eu tô com outra calça. Porque às vezes a gente vê, assim, uma sobreposição, tipo, ah, jeans com jeans, às vezes fica muito pesado, às vezes a gente não consegue ver muito o detalhe. E é uma combinação que eu gosto muito, né? Jeans com jeans é, nossa, muito legal. Mas eu acho que a gente também tem que ver as coisas de outro jeito, né? Tipo, não usar só conjuntinho. E aí, eu coloquei assim, ó, gente. E eu amei também, viu? Essa blusinha aqui, inclusive, está lindíssima, tá? Ela é de malha. E eu achei que até que o ombro a ombro dela segura bastante, tá, gente? Que às vezes é um detalhe que a gente tem que ver, gente. Ombro a ombro, e às vezes você vai sair e falar assim, ah, ombro a ombro, vai ficar no lugar. E, menina, tu levantou pra dar um tchauzinho, já levantou tudo. Você fica toda desconfigurada ali. E essa daqui até que tá, ó, bem presinha. Tô me sentindo segura, apesar dela dar uma dobradinha aqui, tá? Mas, enfim, é isso, gente. Acho que é muito difícil você usar uma ombro a ombro que vai ficar certinha no lugar o tempo inteiro. A não ser que você saia assim, ó. Você não precisa se movimentar. Você fica o tempo todo assim, você dá tchau assim. Enfim, é mais ou menos nesse esquema. Gente, olha esse basiquinho. Que maravilhoso. Gente, eu amo aquelas peças assim que você põe. Cara, você não precisa pensar muito. Simplesmente você põe e dá certo. E aí, aqui eu coloquei a blusa listradinha, mas você pode colocar com uma blusa lisa também. Mas essa calça aqui, gente, ela é muito, muito, muito clássica. É pra ficar boa assim com qualquer blusa que você colocar. Seja camisa, seja patinha, seja t-shirt, seja regata. Ela fica boa com absolutamente tudo, gente. Essa calça aqui é uma calça reta, tá? E ela tem elastano, gente. Ela fica assim bem justinha, tá? No corpo, com essa lavagem bem escurona. E é muito confortável, gente. Eu lembro que teve uma época assim que eu trabalhava... Eu trabalhei já no Bradesco, né? E aí, menina, eu usava muito essas calças assim com elastano. Porque eu saía de casa seis e pouca, sete da manhã. Voltava pra casa, sei lá, às vezes dez da noite. Porque eu saía do trabalho e ia direto pra faculdade. E aí, essas calças aqui são maravilhosas. Porque são muito confortáveis, gente. Eu tô usando ela no tamanho 38, tá? Então é uma calça reta com stretch. E aí, ela fica assim nessa pegada mais justinha. O que é legal é que dá pra você usar assim com sandália. Dá pra usar com tênis. Ela é muito versátil assim, de verdade, viu, gente? Ela tem aqui a costura, ó. Que fica em destaque, a costura marrom. E ela é, gente, um azul muito, muito, muito escuro, tá? Parece até preta, mas não. É azul bem escuro. E essa blusa aqui, ela é bem soltinha, assim. Uma cropped soltinha, mais ampla e listradinha, né? Que tá super em alta, gente. Essa daqui eu tô usando no tamanho P. Também é muito confortável, sabe? A malha é bem gostosa. Eu gostei bastante, assim, sabe? Vestiu bem e dá pra usar com várias combinações. Ela tá 49,99. Olha, eu não sou muito de mostrar as pernocas, vocês sabem, né? Mas eu vejo que hoje em dia tem muita gente que gosta de coisa assim curtinha. E esse daqui eu achei interessante por quê? Porque não é uma saia, né? Eu falei pra vocês no início do vídeo, é um short saia. Então você sente um pouquinho mais de segurança. Mas como eu sou aquela pessoa que se mostrasse a perninha, eu ia cobrir em cima. Eu seria uma pessoa, assim, tipo, meio a meio, sabe? Então eu coloquei com uma camisa, né? Acho que fica interessante. Aí você dá uma equilibrada aqui no look, tá? Mas, gente, esse short saia, ele é bem interessante. Apesar de ser muito curto, tá? Pra quem curte, é legal porque você parece aqui, ó. Aqui, ó. Ih, vai mostrar, vai aparecer. Mas não, mas não vai. Por quê? Porque atrás é shortinho. Apesar de ser um shortinho bem curto também, né, gente? Mas é interessante. Eu gostei da lavagem do jeans, sabe? Eu acho que tá bem bonita, bem clássica. E coloquei também, gente, com tênis, né? Porque aí se eu colocasse com salto, eu ia ficar muito periguete. Não queria ficar periguete. Queria ficar assim. Uma clássica, mas que gosta de curtinho, né? Mas, gente, sabe o que é engraçado? Que mesmo quando eu era adolescente, eu não gostava de usar coisa curta assim, sabe? Eu não me sentia bem. Então, é muito uma questão de personalidade, de estilo da pessoa mesmo, sabe? Pra eu usar isso aqui hoje em dia, gente, não existe a menor possibilidade. Só no provador mesmo. E olha lá, porque aí eu também acabo, às vezes, desmistificando coisas que existiam na minha cabeça. Tipo, ah, não. Tal peça não fica boa em mim. Hoje eu vejo que, por exemplo, um short sai assim até ficar bom em mim. Só que não é a minha vibe. Eu não vou usar isso, sabe? Mas, se um dia eu quisesse, poderia, sabe? Porque eu não achei que ficou feio, que vestiu mal, nem nada disso. É só não ser a minha vibe mesmo, tá? Agora, vamos falar da camisa, gente, que tá lindíssima, tá? Ela tá... Eu tô usando tamanho P. Ela é aquele tecido de viscose, assim, bem soltinho, tá? Um pouquinho de transparência. E aí ela tem essa manga aqui maravilhosa, gente. Olha só, eu gostei desse punho aqui com o elástico e a manguinha que fica com um pouquinho de volume, mas é aquela coisa, assim, bem delicada, tá? E ela tem comprimento normal, tá, gente? Não é aquele comprimento mais cropped, enfim. É aquele comprimento normal que você consegue usar por fora, você consegue usar por dentro das peças de baixo. E, enfim, fica perfeita. Fora que, assim, os botões ficam cobertos aqui, né? E eu gosto também de camisa assim, gente. Fica bem legal, tá? Atrás, tá? É isso aqui com o nosso shortinho micro, short size, gente. Micro, micro, micro. E o tênis, tá? O tênis, gente, ele é uma mistura de cinza com beijinho. Tá bem bonito também. Eu gostei bastante dele pra combinar com tudo. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso look curtinho. Agora vamos voltar pra nossa vibe. Ai, gente, só um detalhe. Não sei se vocês viram, tá? Ele é cintura alta, tá? E ele tem fechamento aqui na lateral, ó, com esse zíper mais grosso, tá? Ele não tem elastano, tá, gente? Então, assim, tem que comprar o seu tamanho certinho. Mas eu achei a forma dele, assim, bem padrão. Tô usando 38, que é a minha modelagem de sempre, tá? Gente, vamos de um lookinho preto e branco agora. Afinal de contas, eu amo. E aí eu coloquei com essa calça aqui, gente, que ela tá um show. Ela é uma pantalona em sarja. Eu achei incrível. Vestiu super bem, tá? O tecido é muito gostoso, gente. Não é aquele tecido, aquela sarja dura, sabe? Não, é uma sarja que tem uma consistência ali do tecido. Mas é gostosa, macia, sabe? Então, gostei demais. E aí ela tem também esses bolsões aqui laterais, ó. Não sei se classifica exatamente como um bolso cargo, mas me parece muito, né? Esses bolsos agora, eles estão super em alta. Então, nossa, gente, tem tudo, né? Traz um toque de modernidade pra um look. E, sinceramente, assim, não é o tipo de detalhe que me incomoda. Eu até gosto, sabe? Mas eu sei que tem pessoas que não gostam tanto. Ela é uma calça de cintura alta, tá, gente? Eu achei legal que aqui, ó, ela tem o cos bem lisinho, sem muito detalhe. Inclusive, o fechamento dela é com aquele fecho de metal, né? Que é encaixe e com zíper. Então, aqui fica bem lisinho, sabe? Então, fica uma modelagem, assim, clássica também. Até se você quiser usar aí com uma camisa, um look mais casual, acho que fica super interessante, tá? E aí eu coloquei aqui uma blusinha básica, gente. Uma blusa, uma ribaninha, tá? Com elastano. Essa daqui é tamanho M. E aí eu até coloquei bastante parte, assim, pra dentro, gente. Mas eu não gostei, assim, dessa parte aqui, assim, brigando um pouco, sabe? Com coisas, sei lá, essa diferença. Com essa calça, assim, eu não usaria essa, mas eu usaria uma basiquinha, assim, por exemplo. Tipo, uma regatinha, uma lisa, sabe? Se não tivesse, que não tivesse esse detalhe aqui. Mas a blusa em si vestiu muito bem, sabe? Eu gostei dela. Acho que é uma opção legal. Eu só não colocaria mesmo com essa calça aqui, tá? Atrás, ela vestiu bem também, ó. Ela tem bolsinhos, tá? Ela tem um pouquinho de nada de elastano, tá? A gente esqueceu de falar esse detalhe. Mas, assim, é bem, bem, bem pouquinho mesmo, tá? Então, é isso. Tô usando ela no tamanho 38 e a modelagem tá bem, assim, bem ok, bem padrão. Gente, vamos pro nosso último lookinho de hoje? E, assim, comecei no azul, vou terminar no azul, né? Coincidentemente, mas tamo aí. E aí, coloquei agora esse colete azul com essa wide leg jeans mais clarinha. Que, por sinal, é maravilhosa, gente. Veste super, super bem, tá? É aquele jeans clássico também. Jeans, claro, clássico. Sem muito detalhe, muita coisinha. Gente, isso aqui é jeans pra vida toda, tá? E aí, ela tem também cintura alta, tá? Ela é bem ampla, assim, fica bem soltinha. Eu gosto muito disso. Ela fica justinha aqui no quadril e aí vai abrindo, sabe? Wide leg, gente, é tudo. Muito maravilhosa. E aí, eu combinei com esse colete aqui, né? Esse tom de azul também tá super bonito, diferente. Tem esse botão aqui diferenciado, né? Um botão meio tigrado, assim, meio tigre, né? E aí, dá um contraste bem bacana. Atrás, gente, essa calça também ficou perfeita, ó. Não marcou absolutamente nada, 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 nada. E eu gostei demais, assim, da combinação do azul. O colete também, mas eu sei que esse colete aqui tem a calça nesse mesmo tom, caso você queira fazer o conjunto, tá? Só que eu não achei a calça. Mas acaba que assim, gente, colete com jeans super combina, né? Jeans combina com tudo. Esses coletes aqui também são muito versáteis. Então, quando você vê, assim, esses conjuntos de alfaiataria de colete, não se prendam só ao conjunto. Induzem a imaginação, vai combinando com outras coisas que eu tenho certeza que vai dar muito certo, tá? Assim como o jeans, né, que é versátil, esses coletes aqui também são. E é isso, gente. A calça é 38, o colete é tamanho P, que geralmente é o que eu uso de colete, assim. Esse já alfaiataria aqui na C&A, né? Gente, essa sandália também é muito legal. Ela é da Mindset e ela é de duas tirinhas com salto bloco super confortável, tá? E é isso. Vamos agora, eu vou pensar nos favoritos. Agora chegou o momento, hein, gente? Momento de dar tchau, mas também o momento de falar pra vocês os looks que eu mais gostei hoje. Já tô aqui com um dos favoritos, então vou neste colete com a calça jeans clarinho. Mas também gostei muito do primeiro look com a camisa azul e a calça wide leg no jeans mais escuro. Também ficou perfeito. Ai, gente, eu amei. Não sei se vocês gostaram, mas foi assim... Nossa, aquela camisa azul, gente, ela tá simplesmente perfeita. E também gostei muito, ó... Ai, ó, agora vai me pegar. Porque eu gostei muito da calça preta e gostei muito daquela calça jeans reta com aqueles bolsos. Eu também gostei muito com a blusa listradinha, que foi a outra opção que eu dei além do colete. Aí, menina, ó, fica complicado pro meu lado. Mas aí, eu também gostei muito daquela jeans classicona que eu mostrei pra vocês, que é o jeans escurão. Ai, gente, essas calças da C&A vestem muito bem. Sempre é uma dúvida pra mim, viu? Mas eu acho que eu vou ficar, então, com a diferentona com a blusa listrada. Aquela calça dos bolsos e a blusinha listrada que eu acho que tá mais diferente, né? Então é isso, gente, fechou. Diz aí nos comentários agora quais foram os looks que vocês mais gostaram, tá bom? Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. Não esqueçam do meu desconto no site e aplicativo. Fico por aqui. Obrigada por estar comigo aqui até o final do vídeo, tá? Se você assistiu até agora, até este momento, eu quero que você coloque aí um emoji. Um emoji, uma carinha de... com coraçãozinho, olhinho de coraçãozinho. Pode ser, gente? Vamos tentar isso? Espero que dê certo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.